Ok, bom, boa noite pessoal. Vamos continuar aqui no nosso curso de Física 3 Experimental. E hoje a gente vai então apresentar o quarto experimento, então dos experimentos que são propostos por nós, esse é o último. Após esse experimento vocês já farão o último projeto, que é o projeto 2. E a gente vem seguindo, essa segunda metade do curso, ela é focada então em circuitos. Vocês primeiro viram ali no experimento 3 o circuito de corrente contínua, a curva de caracterização do resistor, a tensão em função da corrente, e do diodo, também a tensão em função da corrente. E esse agora é a segunda parte em que a gente olha para as medidas em função do tempo, ou seja, usar instrumentos que nos permitam medir a tensão e a corrente em função do tempo, especificamente o ossooscópio, que é feito para isso. Então, bom, como sempre eu enfatizo os objetivos de aprendizagem desse bloquinho aqui, que forma o blocão da nossa disciplina. Primeiro é isso, a gente tentar entender o que é a tensão contínua, o que é a tensão alternada e o que é o terra. Então, se familiarizar com isso, acho que é importante. Se familiarizar um pouquinho com o gerador de função e com o osciloscópio, um deles é um gerador de sinais periódicos e, obviamente, o outro é o que mede os sinais periódicos. Eu entendo que nesse formato aqui vocês não têm como mexer muito no osciloscópio. Então, a gente tem algumas, além do Thinkercad, tem alguns sites na internet que vocês podem entrar e olhar, tem algumas simulações de osciloscópio. A gente vai tentar entender um pouquinho aqui e, é claro, os vídeos vão tentar te ajudar a entender o que está acontecendo por lá. E a gente vai fazer medições simples. Então, assumindo que a gente tem os dados, as medições de amplitude, fase, sinal, frequência, etc. dessa corrente alternada. Então, começando aqui, essa parte da... Como eu comentei, até o momento a gente só olhou para a corrente contínua. Então, esse subíndice aqui, tudo que é o subíndice VCC, isso aqui vem de corrente contínua ou constant current. E o VCA vem de corrente alternada ou alternating current, que seria o AC. Então, esses são os subíndices que vocês vão ver muito aí no relatório e nos materiais que vocês vão ter acesso. Então, a ideia é o seguinte, é você gerar uma tensão que ela não é a mesma em todos os tantos de tempo, mas, na verdade, ela varia com o tempo. E, de fato, a gente está mais familiarizado com isso do que com tensão contínua, porque as nossas tomadas em nossas casas são todas assim. São todos com tensão contínua, alternada. E a ideia, então, pode ser representada por uma coisa desse tipo, que é uma função periódica, em que a gente... Vou tirar o fio aqui, que o fio está... Então, é uma função que se repete depois de um intervalo de tempo, e esse intervalo de tempo é o específico, é a coisa que é interessante aqui também de se notar, é uma das características que tem a ver com a frequência dessa onda. Então, a quantidade de vezes que ela oscila no tempo, e ela oscila sempre de uma forma de um seno no cosseno, para essas primeiras medidas nossas aqui. Vocês vão ver lá no finalzinho, que a gente mexe também um pouquinho com tensões periódicas, que não são senoidais, como tensão quadrada e retangular e triangular, mas elas ainda têm um período, você ainda consegue definir um tempo no qual ela se repete, você consegue definir uma fase, só que a resposta dos seus circuitos a elas é um pouco diferente. E aí, bom, está lá, quando você definir isso, você tem uma tensão máxima, uma amplitude, que seria o que vem multiplicando o seu seno, lembrar que o seno vai de mais 1 a menos 1, deixa eu fazer aqui, fica mais fácil. Então, está aqui, nesse caso aqui, a sua tensão em função do tempo seria a tensão de pico vezes seno de ωt, mais uma fase. E aí, onde estão os elementos todos aqui? Estão aqui, você vê que a sua frequência, ela tem a ver com a frequência linear, essa é a frequência angular, e isso aqui seria 2π sobre o período, está aqui, que é 1 sobre a frequência. A outra característica é essa de K, que seria a amplitude, e de fato ela é uma amplitude, porque você vai de mais Vp a menos Vp, então tome cuidado que às vezes também é especificado a tensão pico a pico, que obviamente é 2 vezes a tensão de pico. E por fim a fase, que aqui, ela é representada por esse valor finito da tensão em T igual a 0, num dado tempo inicial. Então nesse caso específico, se fosse um seno, qual que é o seno de 0? Quando o tempo é 0, o seno de 0 daria 0. Ele não dá 0 porque tem essa fase adicional, e mais ainda, essa fase é um valor positivo, porque senos de ângulos positivos te dão valores positivos. Só que daqui você consegue encontrar o seno de Φ, e portanto o Φ. Então essa característica geral dessas ondas que oscilam no tempo. Chamo atenção de novo para isso, só porque no final, isso é comum, talvez não entre vocês, mas é comum os alunos errarem isso. Uma coisa é a frequência angular, e a outra coisa é a frequência linear. Então eu posso te perguntar quantas vezes um pêndulo oscila por segundo, essa frequência linear, mas quando eu pego algo que rotaciona, eu posso te perguntar quantos ângulos em radianos ele rodou por segundo, e aí por isso que vem o 2π na frente. Então não se esqueçam disso, pode parecer meio bobo, mas isso importa bastante lá. Por exemplo, nossa tomada de casa, ela é 60 radianos por segundo ou 60 Hz? Alguém sabe responder? Faz uma baita diferença, porque se tem um 2π ali, é 6 vezes maior. Então é importante você pensar nisso. E aí, como você tem essa tensão que oscila no tempo, o valor médio da tensão é zero, porque hora ela é positiva, hora negativa, hora positiva, hora negativa, então na média é sempre zero o valor da tensão. Mas como é que é possível, então, por exemplo, um chuveiro funcionar se a tensão média é zero? Então como que o chuveiro esquenta a água se a tensão média é zero? Você poderia pensar de uma forma ingênua, bom, como a tensão média é zero, então a potência média dissipada também é zero. Se a resistência é fixa do chuveiro, não é verdade, porque lembre-se que a potência ela está sempre ligada à potência instantânea, ela é ligada, num caso resistivo, é o resistor vezes a corrente ao quadrado. Essa corrente é a corrente que é função do tempo. Então você, quando você pega uma função que é o seu no tempo e diz que é a potência dissipada numa carga resistiva, não importa, não importa se a corrente está caminhando nessa direção ou nessa direção, o resistor continua dissipando energia. É isso que quer dizer esse quadrado aqui. Aí é daqui que vem toda a nomenclatura nossa de tensão e corrente RMS, que vem de tensão eficaz, root, mean, square. Vocês não precisam fazer isso, mas só por curiosidade, não precisa deduzir nada disso, mas só por curiosidade, vem do seguinte, quando você quer saber qual é a potência média, você faz assim como você faz com qualquer coisa. Se eu quero saber a quantidade de dinheiro médio que nós temos hoje aqui nessa live, cada um esvazia os bolsos, a gente soma a potência ou o dinheiro que todo mundo tem e divide por todos nós. Então aqui você faria uma soma ao longo de um ciclo inteiro e divide pelo ciclo inteiro. Quando você faz isso, você encontra que a potência média ela é a tensão de pico vezes a corrente de pico sobre 2. E é daqui que vem o root, mean, square. Você pode escrever isso aqui para ficar com uma cara de... Lembra que lá do colegial você via isso. Isso aqui também é a mesma coisa que R vezes a corrente de pico ao quadrado sobre 2. E aí lá no colegial as equações que a gente tinha é P igual a V vezes I e P igual a R vezes I. Quadrado, desculpa, vezes I quadrado. Então para ficar algo similar a isso você pode só escrever isso aqui como se não... Perdão. Deixa eu escrever aqui. A tensão de pico sobre raiz de 2 vezes a corrente de pico sobre raiz de 2. E isso é a chamada tensão eficaz. Isso aqui é o V RMS e esse é o I RMS. Isso te dá a potência média que os equipamentos consomem. Então, você vê lá um chuveiro de 7 mil watts e você tenta saber qual que é a corrente que passa por ele você pergunta se a sua tensão na sua casa é 110 ou 220 e essa é a tensão RMS da sua casa. Então quando você fala que o chuveiro com a tensão RMS ele é 220 volts significa que a tensão de pico é raiz de duas vezes maior do que isso. Então é aproximadamente 310 volts. É por isso 310 acho que eu fiz a conta errada. 1.4, né? 1.4 vezes 220 310, é isso mesmo. Ok. Então isso aqui só para ter uma ideia geral. Aí a outra coisa que a gente chama atenção aqui é sobre o que seria o potencial de terra ou do terra. O potencial de terra ou do terra é de fato em referência à terra. Então seria quando você tem uma fonte de tensão alternada ela pode se alternar a partir de um certo valor que é um valor médio só que esse valor médio ele pode ser o mesmo do terra ou diferente do terra. Então isso nesse caso é importante você ter as três opções. Você ter o polo positivo e o polo negativo que te diz como que está essa oscilação e o terra que te conta com referência ao que que isso oscila. e nas fontes de Tc em geral não há uma pilha uma pilha não é referenciada ao terra então essa é um pouco da diferença desses dois aqui. E aí está lá só fazer um zoom aqui então esse aqui é o nosso esquema de tomadas de agora em que o terra é o pino central e você tem a fase e o neutro com os dois os dois pinos laterais. Então quando a gente faz essa simbologia isso aqui significa isso de que a tensão de saída ela oscila em função do tempo em relação ao terra. E aí você fala assim tá mas o que tem a ver então o neutro? Bom independe no caso específico por exemplo daqui da região de Campinas de Barão Geraldo a CPFL ela usa o chamado neutro aterrado então lá no seu poste esses dois caras estão conectados então qualquer descarga elétrica da rede elétrica ela se ela 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 flui pelo terra e o seu neutro está conectado com o terra lá no poste fazendo com que o terra e o neutro tenham a mesma diferença de potencial zero eles são o mesmo ponto o que não é sempre verdade uma vez no laboratório antigo nosso um colega nosso na verdade o cara foi comprar um equipamento super caro sei lá centenas de milhares de dólares sei lá 30 mil 40 mil dólares quando foi ligar na tomada queimou aí na hora que foram ver tinha uma diferença de potencial entre o terra e o neutro de 70 volts significa que em algum momento esse fiozinho aqui ele se partiu aqui você não tinha essa essa conexão de carga bom e os geradores de função bom os geradores de função eles então conseguem te colocar ou fazer uma uma tensão de saída que é periódica no tempo então tudo que é periódico em geral esses geradores de função conseguem fazer é claro que tem uma limitação da tecnologia mas a maior parte deles certamente tem ondas sinoidais tem ondas quadradas pulsos e assim por diante então tudo que é periódico e aí você consegue ver a periodicidade tudo que é periódico os geradores de função fazem e no caso específico nosso está aqui o nosso gerador de função e que vocês vão ver muitas vezes aí nos vídeos então aqui estão os botões que te falam os formatos de onda então dá lá seno quadrado rampa pulso ruído eles fazem assim mas peraí ruído não é periódico esses geradores de função eles geram uma onda de ruído periódico é um ruído que se repete depois de um certo tempo e arbitrário esses caras tem duas saídas você tem uma saída de um canal aqui e a saída do outro canal aqui e você obviamente controla e enxerga aqui todos os parâmetros desses canais que estão aqui então especificamente nesse caso que está mostrando tem aqui o tempo de varredura porque é uma onda que ela modifica essa foto essa foto é de uma onda que ela ela é uma onda triangular cuja frequência muda com o tempo fica mais a frequência aumenta com o tempo então está aqui o tempo que demora para a frequência aumentar está aqui a frequência inicial potência de pico então tudo isso você pode alterar lá e aí deixa eu apagar isso aqui para não ficar para não entender todo gerador de função e todo o osciloscópio eles têm esse tipo de conexão que é o conexão de BNC em que você tem o condutor externo então isso aqui é o condutor externo onde você põe a mão é o condutor externo e o condutor interno que está aqui dentro e aí obviamente você conecta isso nesse conector externo e essa parte externa aqui encosta aqui lá também e esses cabos então eles têm essa malha externa essa blindagem externa que se conecta aqui ao lado e a parte interna que fica aqui dentro curiosidade por que assim tem essa blindagem é porque esse é o jeito melhor de você isolar qualquer sinal elétrico alternado que você coloque no condutor central de coisas externas essa é a melhor maneira de você evitar que o seu cabo seja uma antena você não quer que ele seja uma antena então você blinda ele dessa forma e como é que você blinda? bom aí que acho que talvez uma coisa que é importante esse ponto aqui que está conectado ele está sempre conectado ao terra sempre então quando vocês forem mexer no seus cópio e no gelo de função lembrem disso você não pode conectar o seus cópio e no gelo de função em qualquer ponto porque a parte externa dele já está conectado no terra você pode circuitar às vezes o seu circuito e aí então esse é o sistema que gera e obviamente o sistema que mede é o nosso osciloscópio e o que ele faz é isso ele mede a tensão em função do tempo então é como se fosse os medidores de tensão que a gente viu só que agora ele te dá a resposta em função do tempo então a resposta que você enxerga está aqui aqui é uma resposta periódica um sinal periódico em função do tempo e ele te coloca na tela então a tensão que ele está medindo em função do tempo e aí só lembrar de uma coisa eu vou voltar a comentar isso lá na frente lembra quando a gente tinha o multímetro o nosso multímetro digital você lia um número que tinha lá o display de 4 dígitos 5 dígitos você lia aquele número o fato dele ser um display digital ou seja que o último dígito ele é fixo você não consegue diminuir ele mais ainda você tinha uma incerteza devido a essa discretização vai acontecer a mesma coisa aqui você vai ter uma incerteza devido a discretização na escala de vertical você tem uma segunda discretização lembra lá no seu quando a gente usou o cronômetro para fazer a medida do pêndulo do seu a bobina de Helmut você também parava o cronômetro a cada instante e também ele também era discretizado porque era um cronômetro digital a mesma coisa acontece no nosso eixo horizontal aqui o tempo também é descrediçado então você também vai ter uma incerteza devido a discretização do tempo uma incerteza devido a discretização da tensão as duas coisas acontecem tá bom uma coisa interessante aqui coisas importantes do nosso osciloscópio aqui vocês enxergam a informação da amplitude do canal 1 então ele está te contando aqui esse quadradinho aqui equivale a quantos volts para o canal 1 vou até apagar aqui para o canal 1 isso equivale a 1 volt coincidentemente para o canal 2 esse quadradinho também vale 1 volt mas não precisava ser 1 volt podia ser outra coisa a outra coisa que a gente conta é aqui né na escala horizontal é o quanto que cada uma dessas divisões equivale na escala horizontal então isso aqui está dizendo para você que essa divisão aqui equivale a 250 ns então vocês vão ter lá isso nos seus dados que vão poder comparar com os seus dados tá bom última coisa técnica vai para a gente poder avançar já para a parte dos experimentos é só para a gente se familiarizar bom então tá o solscope é isso você tem os ajustes da escala de vertical aqui os ajustes da escala horizontal nesse outro botão e tem uma coisa que é o trigger que é o gatilho o gatilho é o seguinte você como você está fazendo uma medição periódica e você sabe que esse sinal se repete porque é para isso que serve o solscope ele não precisa medir o tempo todo ele mede coloca na tela o que ele mediu depois ele espera o número de períodos fixos e coloca de novo na tela o que ele mediu então com isso você também ganha uma liberdade que é o seguinte se o sinal ele é muito rápido você pode medir ele muitas vezes por segundo e mostrar na tela só a média mas para isso você tem que ter certeza de que você está somando as coisas em fase ou seja se você colocar imagina que você tem um um sinal assim se você somar esse sinal opa perdão com um sinal que levemente deslocado e assim por diante você vai chegar a hora você vai ver um borrão certo agora se você somar todos eles em fase o que acontece é que você acaba usando esse artifício para você poder fazer uma média desses valores então acho que é isso que é uma coisa legal do oseloscópio também e de novo ele tem o mesmo tipo de conector então essa parte externa está sempre no terra e o potencial que você mede é só do pino central e aí que vem talvez uma confusão deixa eu fazer um outro circuito para ilustrar um pouco melhor que foi um circuito que a gente mediu várias vezes o circuito que você tem os dois resistores aqui R1 e R2 e eu quero medir a tensão que oscila em função do tempo no resistor R2 bom eu deveria ter que colocar o meu multímetro entre esses dois pontos o que acontece na prática é que você coloca o seu oseloscópio só aqui nesse ponto aqui que você coloca cada um um por exemplo por quê? porque a diferença de potencial é sempre medida em relação a esse ponto então é daqui que vem a diferença de potencial essa medida então como é que eu meço a diferença de potencial no resistor R1 eu não posso fazer com o osciloscópio isso aqui se eu colocar o osciloscópio aqui eu vou curto-circuitar esse cara e eu vou obviamente curto-circuitar o resistor e não vou medir nada então o que você tem que fazer na verdade é uma medida dupla você você mede agora o potencial que está nesse ponto de novo em relação a esse ponto de cá e aí você subtrai um do outro você subtrai o canal 1 do canal 2 para saber qual que é a atenção no resistor então enfim isso também é mostrado aqui só para enfatizar que em todos os lugares que a gente coloque vocês vão ver lá nos circuitos que são montados tem esse conectorzinho aqui que você vê que tem uma soldinha aqui com pino central que é esse de cá entende azul de propósito está esse pino aqui e esse aqui tem uma solda com esse pino de cá essa solda aqui com esse pino de cá que é o terra vocês vão ver lá que a gente conecta esse cabo e aí tem duas conexões o terra e o sinal mas é porque é isso um deles está no terra o outro está no é daí que a gente mede a diferença de potencial entre dois pontos ok bom beleza da parte das simulações de novo a gente vai usar o Finkercad e o que a gente quer é que vocês façam algumas dos circuitos que estão nas figuras então os circuitos da figura 10, 11, 12 e reproduzam isso no Finkercad o Finkercad tem o osciloscópio só que o osciloscópio dele é super simples então é bom e é ruim ao mesmo tempo é bom porque não tem muito o que fazer mas é ruim porque você não consegue ver dois sinais ao mesmo tempo você não consegue enxergar dois circuitos ao mesmo tempo lá no Finkercad deixa eu só voltar aqui que já tinham então deixa eu só colocar aqui o resistor então é o o os osciloscópio aqui ele só vai medir a diferença potencial no resistor e ele acho que a coisa que é ruim desse osciloscópio de carro é que ele ele funciona como um voltímetro então você pode sim colocar a a diferença potencial esses dois terminais aqui aonde você bem entender isso acho que é o que é o ruim dele era bom que ele não pudesse fazer isso mas ele pode então tudo bem a gente faz aí se você colocar ali uma onda e mudar por exemplo a frequência você vê a frequência aumentando ou diminuindo então é legal porque pelo menos dá pra ver rapidamente o comportamento dos circuitos que a gente está explorando lá ok então é importante que vocês façam essas simulações coloquem alguns print screens e nos indiquem o que vocês têm feito pra mostrar lá em especial a simulação vai te ajudar a poder desenhar o circuito e saber se o circuito está bem montado ou não posso explicar aquilo do curto circuito no resistor de novo posso deixa eu mostrar aqui que talvez seja um pouco mais fácil o que acontece é isso aqui olha Gabriel o osciloscópio ele sempre vai te entregar dois dois pares um par de fio então pra cada canal e um dos canais sempre está ligado do terra então se aqui se isso aqui é o terra do seu circuito que é o potencial de referência mesmo que você não conecte esse fio como o gerador de função está conectado no terra e o o osciloscópio está conectado no terra que é isso aqui o gerador de função ele tem um outro cabo conectado aqui e outro cabo conectado aqui que vem da sua tomada e como tanto o gerador quanto o osciloscópio eles produzem atenção e leem atenção em relação ao terra mesmo que você não coloque esse cabo aqui você ainda mede uma tensão nos seus fiososcópios isso significa que se você fizesse uma outra coisa deixa eu apagar tudo aqui fazer de forma dinâmica aqui significa o seguinte se você é é é é é colocasse o seu cabo ué não consigo colocar a cor neutra coisa estúpida ah tá peraí se você tirasse esse cabo de cá e tentasse conectá-lo assim o que ia acontecer é que você estaria curto circuitando esse resistor por quê porque este ponto verde este ponto verde são o mesmo ponto é como se tivesse um fio aqui conectando os dois então esse resistor vai embora tá então é por isso que você não consegue medir com o osciloscópio a diferença de potencial num dado componente você mede é de um de um ponto até o terra aí do segundo ponto até o terra e o que você faz é subtrair as tensões isso é o que acontece com o osciloscópio de verdade na sua bancada o que eu só chamei atenção é que infelizmente no caso do Finkercad ele te permite isso permite que você conecte mas aí o que eu sugiro é que vocês já pensando nisso façam todas as conexões assim sempre com um ponto em comum e aí vocês vão fazer algo que se assemelha ao que vocês vão medir tá bom ficou um pouco mais claro Gabriel beleza ok bom então vamos lá é bom nos vídeo experimentos então vocês vão ter alguns experimentos de observação né então o primeiro deles é super simples que é um tesouro de tensão resistivo é em que você tem um resistor R1 e um resistor R2 e o que a gente coloca lá no site são os dados então deixa eu só mostrar aqui rapidamente pra vocês se vocês entrarem lá na na nossa disciplina e chegarem lá no experimento 4 então tem lá a videoaula do professor Zagonel que eu sugiro que vocês vejam tem os vídeos experimentos eu vou já deixar aberto aqui e aparece aqui os dados do experimento então a gente como vocês não tem acesso ao osseoscópio a gente postou os dados pra vocês então por exemplo aqui o circuito 1 né isso aqui são todos dados redundantes no seguinte sentido esses dados estão nesse HTML e esses dados estão no HTML tá o que acontece é que isso aqui é um dado CSV né como a Separated Value que você pode abaixar deixa eu fazer o download aqui esses dois né e também desse HTML qual que é a função desse HTML a gente tentou ao máximo que ficasse o mais próximo do ciclo que vocês veriam na tela do osseoscópio porque isso aqui são os dados que o osseoscópio te dá e aí aqui você tem é dinâmico né HTML funciona é vantajoso pra isso né você pode abrir com qualquer browser e você pode dar zoom né você pode voltar pra a tela inicial você pode mexer essa é a interação você faz uma interação direta rapidamente com os dados né e aí eu vou chamar a atenção de duas coisas pra vocês aqui que eu já tinha dito então primeiro olha a coisa da discretização na vertical vejam só isso aqui que vocês estão vendo são de fato os pontos que ele mediu note que ele não mede nenhum ponto entre esse nível e este nível não tem nenhum ponto aqui no meio do caminho a razão é que é isso que você existe uma discretização na vertical né que vem idêntico da mesma maneira que o seu multímetro o multímetro também é assim também é discretizado você não consegue medir a tensão lá com menos de um milivolt de resolução né quando você está na resolução de um milivolt a mesma coisa aqui qual que é a diferença do osteoscópio a diferença é o seguinte que esse número né essa distância desse ponto pra esse ponto ela não depende ela depende da escala que você coloca no seu multímetro no seu osteoscópio como a gente coloca no multímetro né e ela está dividida no número de bits que são usados pra fazer essa conversão ah o que que é isso professor tá meio maluco é que na verdade quando você faz a medida a medida ela é feita de forma analógica né e aí depois ela é transformada em digital e mostrada pra vocês na tela nessa conversão do analógico pra digital você tem um número infinito de pontos que você pode colocar nessa escala e esse ponto número de pontos infinitos tem a ver com o número de bits dessa conversão que no caso desse osteoscópio são 8 bits então você tem 2 elevado a 8 bits você tem 256 níveis entre o menor valor que aparece na tela do osteoscópio e o maior valor que aparece na tela do osteoscópio outro aí vou chamar a atenção do segunda coisa que é a discretização na horizontal você percebe também que você não mede nenhum tempo entre esses dois valores aqui não tem nenhuma não te dá nenhum dado entre esse tempo e este tempo mesma coisa também é um sinal analógico que você tem que digitalizar e o número de pontos e a distância entre esses pontos também depende da escala total a única diferença é que o osteoscópio sempre te cospe 2500 então a resolução na escala horizontal tem a ver com o tempo total que você mediu na tela dividido por 2500 pontos ah como que você sabe tudo de cabeça não sei isso tudo está lá no no nosso Moodle tem lá material auxiliar manual dos equipamentos osciloscópio então está aqui o manual do osteoscópio se familiarizem com ele porque vão precisar bastante dele e ele fala lá na parte de sessão de digitalização deixa eu ver acho que é exatidão deixa eu ver aqui ele fala das especificações nessa tabela seis de especificações ele te conta tudo isso quanto tempo ele demora para fazer a seleção deixa eu voltar aqui especificação horizontal está vendo está aqui a especificação horizontal ele fala qual é a taxa de amostragem e ele fala quantas amostras ele pega são 2500 registros além disso ele também tem assim como o nosso multímetro ele tem uma imprecisão no número que ele te coloca lá então todas as coisas tem também nesse nosso equipamento ok deixa eu só ver se eu terminei tudo aqui então é isso então esses dados estão lá vocês podem dinamicamente olhar para esses dados e esses dados também estão no formato CSV que eu vou abrir aqui para vocês eu estou abrindo no Excel e a a Luisa que é TED do nosso nosso curso ela gentilmente fez um tutorial de como você abre isso no Excel no meu caso ele abre automático porque já está configurado já tenho já configurado eu uso muito CSV nas minhas pesquisas então já está configurado para abrir automático isso aqui então e aí então essa escala e aí de novo o que são esses dados aqui isso aqui é o que o Salscope te devolve e ele te conta tudo isso que eu estou te falando ele fala olha o tanto de pontos que eu medi são 2500 pontos o intervalo entre os pontos são 10 a menos 5 segundos então são 10 microsegundos isso que você está enxergando aqui é o canal 1 a escala vertical dele está em volts em 1 volt não tem offset e aí ele te fala do firmware seria o number etc então só fala algumas coisas a mais aqui então essa primeira escala é o tempo essa é a tensão então se eu plotar aqui tempo por tensão vocês vão ver obviamente aquele gráfico que está lá mostrado de forma dinâmica aqui que é este cá e aí o segundo arquivo vocês olharem aqui tem um segundo arquivo que é o do canal 2 aí você abre o canal 2 e plot o canal 2 ou junta os dois uma mesma tabela e plot os dois juntos tá bom ok então deixa eu voltar então o primeiro dos circuitos que vocês vão medir é um divisor de resistência então você já tem você já imagina como é que vai ser a diferença de potencial no canal A e no canal B qual vai ser a relação entre elas você observar isso e vão fazer isso por uma frequência fixa e por uma amplitude fixa depois vocês vão fazer com o diodo então medir a tensão em cima do diodo e verificar qual que é o comportamento então de novo é um circuito de observação o que acontece quando você coloca uma tensão alternada no diodo a gente já sabe o que acontece com a tensão contínua quando a gente muda a polarização polarização negativa o diodo não conduz a corrente positiva ele conduz corrente ora uma fonte de tensão alternada é isso hora você tem tensão negativa hora positiva então você já imagina a cara que vai vai ter disso depois tem o filtro RC que é um resistor e um capacitor e de novo o que acontece no resistor e no capacitor é que o capacitor ele é um cara que você pode pensar ele como se fosse uma caixa d'água você agora preencheu essa caixa d'água não cabe mais água ali dentro para de encher a caixa d'água então se a tensão que está aqui ela oscila muito lentamente ou seja eu vou ligando 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 deixo ela ligada por um tempão se isso é muito rápido frente a uma constante de tempo que vocês vão ver no experimento que tem a ver com os valores de capacitância e resistência e aí o spoiler multiplique vá lá no 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 google escreva um ohm vezes um farad vocês vão ver qual que é a unidade que ele dá aqui o google dá as unidades você multiplica você escreve multiplicação mesmo ele te dá a unidade então se essa tensão ela varia muito lentamente o seu capacitor ele se carrega completamente e não deixa mais passar corrente agora se a tensão liga e desliga liga e desliga liga e desliga muito rápido ele tenta carregar tenta descarregar tenta carregar tenta descarregar então isso também você já imagina o que vai ser então como isso tem a ver com a frequência com que você está fazendo essa oscilação a gente pede que vocês apresentem no mínimo três frequências minha sugestão vejam todas as frequências vejam a amplitude de todas as frequências e sinceramente a melhor maneira de vocês enxergarem esse comportamento é você fazer um gráfico da frequência e no outro eixo a razão entre a amplitude no canal um no canal dois desculpa dividido pela amplitude no canal esse gráfico ele é muito mais simples de você entender o que está acontecendo e enxergar como é que está lá e aí é só voltar rapidamente lá nos dados esses são os dados do circuito 3 você percebe que está lá todas as frequências a frequência está anotada no nome do dado 3 hertz 10 e assim por diante então vocês podem pegar cada um deles vou pegar aqui dois bem contrastantes bem pouca a frequência bem baixa então olha aqui a tensão aqui parece que é zero nessa escala deixa eu dar um zoom aqui que você vai ver que não é zero tem uma oscilaçãozinha pequenininha ruidosa mas tem e note onde é o máximo aqui aqui deixa eu ver se eu consigo fazer isso vou fazer um zoom só aqui aqui onde é o máximo aqui é o mínimo no outro canal isso tem a ver com a fase que é o que é falado lá no no circuito e se eu pegar o de mais alta frequência pegar os dois com o contraste maior aqui perceba que a amplitude dos dois é praticamente a mesma e onde é máximo no canal dois é máximo no canal um então esse contraste tem que ficar muito claro para vocês vou até colocar aqui ao lado só para vocês verem aqui então o meio mais ou menos no meio é onde tem mínimo então deixa eu só caramba fiz besteira está lá está vendo então mais ou menos no meio é máximo no canal dois e mínimo no canal um aqui não onde é máximo no canal dois e máximo no canal um e assim por diante e é daqui que você define a diferença de fase pensa numa deixa eu voltar lá para a minha tela que esse aqui vai ser mais fácil de escrever aqui tem duas ondas que vocês sabem muito bem qual é a diferença de fase porque é muito fácil escrever a diferença de fase entre elas vou desenhar aqui se você tem um um seno e um cosseno como que é um cosseno o cosseno em t igual a zero ele é máximo então o cosseno está para cá assim está certo e a diferença de fase entre o seno e o cosseno esse delta fi vocês sabem como assim vocês sabem só escrever seno de teta mais fi quando que isso é igual cosseno de teta isso aqui é seno a cosseno b mais seno b cosseno a que é igual a cosseno de teta quando isso acontece isso acontece quando essa diferença de fase é de pi sobre 2 se ela é de pi sobre 2 cosseno de pi sobre 2 dá zero esse termo vai embora e seno de pi sobre 2 dá 1 e aí obviamente cosseno de teta é igual a cosseno de teta então você precisa defasar de 90 graus uma da outra o que acontece só que você tem que tomar cuidado é que essa escala aqui é de tempo ela não é de fase como que eu traduzo o tempo em fase bom então vamos reescrever aqui o nosso seno nossa tensão em função do tempo ela é a tensão de pico seno de ômega t mais fase você escreve isso aqui como sendo uma coisa composta é seno de ômega que multiplica t mais a fase sobre ômega é só distributivo agora sim isso aqui tem unidade de tempo então você medindo o tempo a diferença temporal e multiplicando pela frequência angular você acha a diferença de fase entre dois entre dois sinais o que acontece só que você tem que tomar cuidado que essa diferença de fase ela não precisa ser 90 sempre ela pode ser 0 ou qualquer valor entre 0 e 90 ou mais se ela for maior mas aí a próxima onda vem pra cá tudo bem? ok o último então é o LED é vocês olharem o comportamento agora do LED o LED é um diodo que emite luz e vocês verão lá deixa eu agora aproveitar e já mostrar aqui os vídeos então tá aqui o experimento 4 que é do LED e vocês verão se a propaganda deixar tem a parte de as coisas e aí aparece aqui o LED e vocês vão ver o LED piscando tá vendo? e aí mudando a frequência o LED piscando e vocês vão verificar isso e tentar entender porque que ele pisca então só medir a tensão em função do tempo pelo menos em um deles e verificar porque que ele tá piscando e o que acontece quando você muda de onda retangular pra quadrada e tudo mais tá bom? então é um experimento de observação ok beleza então no seu relatório você tem que escrever o setup experimental o procedimento adotado em cada circuito quais variáveis dependentes e independentes não se esqueçam disso vocês têm esquecido muito isso nos relatórios no divisor irresistível então contar qual que é o valor esperado o valor RMS que você espera das tensões e comparar com o multímetro então tem uma parte do vídeo que mostra o multímetro e descrever o efeito observado no divisor de tensão a mesma coisa com o diodo vocês também têm que olhar pra tensão RMS a diferença de fase descrever tudo isso descrever o que acontece com o diodo com a tensão do diodo no filtro RC só toma cuidado que aqui a tensão e a diferença de fase elas dependem da frequência então não se esqueçam da frequência da fonte então como que ela entra tá e do LED também ele é muito similar ao seu diodo mas agora tem esse apelo visual ali pra vocês fazerem mostrar isso aí tá bom de novo em especial quando você estiver fazendo essas comparações de fase etc idealmente é mais fácil você colocar na tabela isso que você falar isso no texto fica muito espalhado e em todos os casos é necessário anexar o gráfico pertinente pra suportar sua conclusão apesar da gente ter colocado lá aquele gráfico do HTML a gente quer que vocês façam um gráfico de vocês tá bem bom fontes de incerteza então tem essas de calibração e leitura do multímetro e do ossooscópio né então tá aqui perdão tá aqui né leitura e calibração do ossooscópio perdão lembre-se que você tem a incerteza nas duas então como se for medir fase lembra que fase tá relacionado com a escala temporal tem incerteza ali e também tem é a o fato de que na hora que você olha os seus dados você vê que tem um cuido né não é aquele que eu tava mostrando pra vocês não tem nada a ver com a discretização que é esse de cá acho que eu desliguei ele peraí esse aqui ó né você note que você ao fazer o zoom aqui né você vê que existe um ruído aqui que não tem nada a ver com a discretização a discretização é muito menor né o ruído é muito maior do que isso então além da incerteza do equipamento você também tem incerteza da medição que pode ser ruidosa nesse caso que dá pra ver né você mede aqui com o olho certo você pode medir essa distância aqui e saber quanto que é o ruído tá bom ok e novamente né a gente sempre coloca lá as rubricas pra vocês leem com carinho leiam com carinho as rubricas mas aquelas que são as de praxe estão sempre lá né que tem a ver com incerteza mostrar o seu discutir mostrar os resultados e tabelas e tem é claro aquelas agora dos experimentos de observação e identificação do comportamento dos dados tá bom é isso gente então eu encerro por aqui e abro pra perguntas tá bem eu encerro por aqui